Aqui em Brasília, onde eu vivo, existe um dos festivais mais antigos de cinema do Brasil. Numa dessas edições, de 1994, a Fundação Cultural me convidou para produzir um filme, para produzir uma instalação sobre um filme do festival. E calhou para mim que seria o Pixote, do Babenco. Eu então chamei a instalação de cama de menino, porque tinha a ver com as crianças, como os meninos que dormiam na rua. Então eu fiz três camas, todas de papelão, pintadas, que eu colei na parede, preguei na parede. E uma no meio, também um papelão enorme, que eu colei e pintei, como se fosse um tapete, e coloquei no meio uma vitrine, onde eu expus uma série de coisas que eu tinha colhido, onde os meninos dormem, onde os meninos viviam. Travesseiro velho, já se desfazendo, aqueles cobertores bem baratos, os pelejos, e beatas e lata de cola já vazia e velha. Enfim, tudo que eu colhi e coloquei nessa vitrine. Aquelas revistas de mulher nua que eles tinham, botei tudo nessa vitrine. E aí eu apresentei essa instalação, e eu vi que essa instalação tem muita ligação com o meu trabalho, porque inclusive liga o cinema, o vínculo que o cinema tem com o meu trabalho. Eu também gosto muito de fotografia, e já tinha feito um filme em Nova York, de 16 milímetros, em 1978, em curta. Enfim, aí eu vi que... Eu vi que o meu trabalho tem um vínculo enorme com o cinema, não só esses dois que eu apresentei, mas o meu trabalho em geral. é porque eu trabalho com a estética, com a coisa visual, com a inteligência plástica, que cada um desses trabalhos representa. E eu vejo isso um vínculo muito forte com o cinema, que também trabalha esses mesmos conceitos. com o cinema. Ou o filme, A CIDADE NO BRASIL